Oi meus amores, tudo bem? Mais um dia com a tia. Mais um dia vamos iniciar a nossa rotina. Vamos lá para o nosso calendário? Anota aí no seu calendário também, tá? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 3. Faz ali o dia 3 no dedinho. 1, 2, 3. Dia 3 de julho do ano de 2020. Anota aí no seu calendário. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Tá se iniciando o final de semana. Então vamos lá para a nossa rodinha, chamar a mamãe e o papai para cantar também. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pigapau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pigapau, pau, pau. Eee, que música legal! Agora vamos para a nossa oração. Junta as mãozinhas, fecha o olhinho. Papai do céu, obrigada por mais uma sexta-feira. Mais um fim de semana que está se iniciando. Cheio de alegria, de paz, de muita saúde, principalmente. E agora vamos para o nosso conteúdo com as tias. Vamos chamar as tias com a tia Gabi. Vamos lá! Vem, tias! Olá, criançada! Hoje é sexta-feira, está se aproximando do final de semana. Amanhã já é sábado, tá bom? Curte aí o final de semana em casa com a mamãe e o papai. Assiste um bom filme, faz uma pipoquinha, brinca com seus brinquedos, tá bom? Aproveita bastante mais em casa, viu? Isso aí! E para a nossa sexta-feira ficar bem mais alegre e mais divertida, a tia Camila e a tia Micaele preparou uma aula de artes bem legal para vocês, tá bom? Nós vamos fazer um boneco de bexiga. Olha o que nós vamos precisar. Da bexiga, de uma canetinha e de farinha de trigo, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar farinha de trigo dentro da bexiga, tá certo? Certo! Vamos colocar toda dentro da bexiga até onde você conseguir. Depois dá um nozinho e olha como vai ficar o nosso bonequinho de bexiga. Que lindo, tia Camila, o nosso bonequinho. É, dá para você ficar brincando, puxando. Dá para fazer um olhinho. Aqui, ó, que a tia Camila usou a canetinha, fez o olho, o nariz, a boca. Fez o cabelinho aqui, ó. Vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Usa a sua imaginação, tá certo? Isso aí! Olha que legal! Aproveita esse brinquedo em casa, tá? E não se esquece que hoje é sexta-feira. E dia de sexta-feira tem a contação de história com a tia Gabi, tá certo? Vamos lá chamar a tia Gabi para a história? Vem, tia Gabi! Tchau! E hoje é sexta-feira, dia da nossa contação de história. E hoje a tia trouxe uma história, ó, muito legal e muito deliciosa. Mas antes vamos chamar a musiquinha para chamar a historinha. Vamos lá? Vamos sentar, bem direitinho, vamos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação. E a história de hoje é a sexta da dona Maricota. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Dona Maricota trouxe fruta madura, tudo bem fresquinha com legumes e verduras. A dona Maricota, uma ótima cozinheira, ela foi para a feira e trouxe frutas, verduras e legumes. Vamos ver o que ela trouxe. Ela trouxe alface, mamão, tomate, batata, cenoura, cebola, maçã e laranja. Veja, uma cesta bem recheada. E aí ela foi separar cada um. Botou os legumes para um lado, as frutas para o outro. E aí foi descansar. Ela estava muito cansada da feira. Aí foi descansar. Ela ouviu um barulhinho, mas ela achou que não fosse nada. Eles estavam brigando. Um falava. O mamão levantou e falou. Eu sou muito saboroso. As crianças me adoram. Eu faço bem para a digestão. Eu sou muito delicioso. E aí a cebola falou. Não, eu que sou. Eu faço bem para o coração. E aí o alface ouvindo isso. Não, eu que sou mais gostoso. Eu faço muito bem para todo mundo. E eu faço bem também para a digestão. Também sou muito bom para a insônia. E aí, ela ouvindo essa confusão. Quando ela chegou, ela ouviu a dona laranja. Eu sou boa. Eu tenho vitamina C. E aí ela, vamos parar com essa briga, não é? Sabe o que ela fez? Pegou as frutinhas. E fez uma salada de frutas deliciosa. E pegou verduras e legumes. E fez uma sopinha gostosa. E assim, acabou a confusão. Gostaram da historinha, gente? Foi uma história muito legal e muito saudável, não é? Gostaram da historinha da dona Maricota? Tchau, meus amores. E essa foi a historinha de hoje. Tchau, gente.